Olá, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez trazendo um videozinho um tanto quanto que diferente Onde a gente vai estar dando uma olhada em simplesmente, cara, o bloco que vai mudar o Minecraft inteiro praticamente É uma coisa que eu acho que... o que? A gente deseja desde quando, tá ligado? Desde 2012 Um bloco que constrói as coisas automaticamente, pelo amor de Deus, né? Hoje finalmente a gente está tendo essa adição, eu não sei como que a Mojang vai fazer para dosar esse negócio Porque você perdeu o controle, né? Vocês estão ligados que tipo, Vinícius 13 vai, mano, ele vai automatizar a criação de outros jogos dentro do Minecraft Mano, os caras já tiram água de pedra pra caramba no jogo, tipo com a redstone atual do jogo Então imagina se você aprimorar o bagulho aí pra eles, né? Então, bem, vamos continuar conversando lá dentro do jogo, né? Ó, belezinha, estamos aqui dentro do jogo e bem... Cara, aqui era eu tentando fazer alguns esquemas pra montar uma fornalha infinita e tal, só que não deu certo Acho que eu sou burro demais pra isso Redstone é um bagulho um pouco complicado quando você vai mais a fundo nela, tá ligado? Eu consegui fazer aqui uma farmzinha até de alga, tá ligado? Mas eu não consegui fazer o resto do sistema, a gente já vai estar falando melhor disso aí Cara, eu não sei muito bem como que eles vão fazer pra limitar esse sistema, tá ligado? Deixa eu ver, eu vou pegar aqui o Crafter, ó Eu tô aqui na Snapshot, né? Na versão mais experimental do Minecraft possível aqui E esse é o bloquinho Primeira coisa, essa textura tá linda Eu adorei essa textura que eles escolheram, tá ligado? Tá tipo, tá encaixando muito bem, tá ligado? Ó, o defumador, o alto forno, a bancada de ferraria, ó Tá tudo muito bonitinho A bancada de trabalho também, né? A classcona e eu esquecendo dela Olha, vai falar que não tá bonitinho, tá muito bom Acho legal que você pode colocar ele pra qualquer direção Eu posso colocar ele pra cima, ó, pra ele expelir os itens pra cima Ou expelir pro lado Lembrando que ele sempre vai jogar o item na direção que tiver a boquinha dele aqui, ó Você tá vendo? O que você deve estar perguntando, né? Pô, como é que funciona esse bagulho, cara? Então, vamos lá O funil, ele pode receber de qualquer direção Vou, por exemplo, colocar aqui, ó Aqui ele pode receber qualquer item aqui E eu posso colocar, sei lá, vou colocar tábua de madeira, ó Colocando tábua de madeira, ele vai enviando aqui dentro, ó Vocês perceberam, né, que ele faz esse sistema Ele vai de cima pra baixo, ó Ele vai jogando o item de cima pra baixo E ele vai montando o crafting que você quiser Mas como que eu configuro esse crafting? Sei lá, por exemplo, eu quero, tipo, uma porta Pra você fazer uma porta, você tem que desabilitar esses três slots aqui E aí ele vai botar item só aqui Olha lá, ó Aí faz uma crafting table até no final que ele faz uma porta de carvalho Ah, eu quero fazer crafting table Beleza, só colocar aqui, ó Pronto, olha lá Ele vai começar a fazer crafting tables Mas como que eu faço pra ele expelir o item, né? Efetivamente craftar, tá ligado? Headstone, eu vou colocar aqui só pra gente ligar uma vez, ó Um tick de headstone, ele liga Obviamente você pode fazer um sistema de repetição, tá ligado? Eu vou pegar aqui, por exemplo Vou colocar um observator Observador, beleza Vou colocar aqui, ó Ou joga pra cá e dá Olha lá, ele vai jogando, ó Olha o sonzinho, que gostoso Olha, já vimos um problema aqui Se não dá tempo do item ficar junto na crafting toda, tá ligado? Ele não espera O tick ele ativa na hora E ele tá começando a fazer botão de carvalho Ah, isso é interessante Aí nessa paradinha aqui, rapaziada Vocês vão ter que calcular, cara Tipo... Caramba, como é que eu ia calcular um bagulho desse, rapaz? Assim, eu sei que tem a headstone Tem os repetidores também E com isso, será que eu já consigo fazer alguma coisa? Beleza, travei tudo aqui Trava tudo, cara Deixa eu colocar ele aqui só pra gente testar Vou colocar aqui um atraso relativo, tá ligado? Não muita coisa E deixa eu ver Será que o observador, ele funciona com esses ticks aqui? Ah, ele fica ativo, ó Caramba, mas aí vai ser complicado, hein, cara? Ó, pelo que eu percebi Eu posso pegar aqui um observador Vou colocar aqui, mais ou menos Vou fazer o seguinte Vou jogar aqui, ó Pra cá, beleza? Eu vou colocar o máximo de atraso Vamos ver Aí nesse aqui eu posso fazer um sistema assim, ó Será que quatro repetidores é o suficiente? Talvez, hein? Vamos ver Ih, rapaz Aí me ferrei Aí eu não vou fazer um negócio muito otimizado, não Porque eu não sei ser otimizado, basicamente Tá? Desculpa Eu sou bem dos lerdão, né? Cara, tá parecendo ainda um atraso nada muito relevante, sabe? Ele não aumenta o atraso, necessariamente Será que eu posso colocar um repetidor em frente a outro repetidor? É isso? É assim que funciona? Eu acho que é, hein? Eu acho que eu tô bobeando Ah, mas ele fica espelhando o sinal Eles ficam na mesma velocidade, cara Ó, mas isso já é um probleminha novo Que eu acho que os caras vão resolver com certa tranquilidade, né? Porque não é muito difícil É que não dá pra você travar uma receita aqui Cês entenderam o problema, né? Caramba Como é o redstone consegue que são um bagulho tão simples e tão complexo ao mesmo tempo? Né, cara? Meu Deus do céu Eu sou burro, né? Tem uma dessas O problema dessa parada não necessariamente é o atraso do sinal O atraso do sinal, ele tá acontecendo O que tá complicando Olha lá, ó Ele atrasa bastante, tá ligado? O problema é justamente essa repetição de ticket Ticket não De tique, tá ligado? Cara, a solução que eu consigo imaginar no momento Ela não é nada fácil, tá ligado? Mas seria colocar um aqui, um aqui e outro aqui Olha lá Eles preenchem mais rápido, sabe? Caramba, é a única solução que eu consigo imaginar pro momento Olha lá Mas ainda assim, será que ele consegue? Nossa, mas acender isso aqui vai ser difícil também, hein? Vamos colocar aqui, ó Ah, deu certo? Ah, é que ele... É, tá certo, tá certo É que essa receita não existe, né? Por isso que ela não tá acontecendo Agora deu tempo, ó Caraca, que difícil, cara Mano, eu tô gostando Eu tô gostando desses problemas, assim, que ele apresentou, saca? É interessante, cara Será que tem algum jeito de trocar esse sistema do Crafter aqui dentro? Olha que legal, a flechinha É a flechinha de redstone Caramba, muito maneiro Mano... Cara, isso é muito interessante, véi Será que eu posso colocar um item aqui e desabilitar ele? Não, não dá É, também... Não sei nem porque eu tô tentando fazer isso Não sei se tem alguma utilidade Esse sistema aqui tá levemente atrasado Mas ele não é tanta coisa Olha que legal, ele acende, ó Psh Psh Ele continua fazendo barulhinho ainda depois Esse problema é interessante Mas eu não sei como resolver não, cara A única solução que eu consigo imaginar pra essa parada Pelo menos pro momento, né? Fazer um sistema de redstone Aqui, ó Tum, tum, tum Beleza Aqui ele fica ativo Ele fica fazendo o tique bugadão aí, tá ligado? A única coisa que eu vou mudar é aqui, ó Colocar uma alavanca Não funcionou E legal! Ah, agora deu certo Beleza Aí eu posso ligar ou desligar esse sistema aqui, tá ligado? Vou pegar aqui e colocar aqui, ó Ele funciona também do mesmo jeito, ó Pô, liguei Tá funcionando o sisteminha e tá dando tique Parei Ele para de fazer isso Beleza Eu não sei se tem uma forma mais simples de fazer um sistema de liga e desliga assim, sabe? Ah, porque eu tô percebendo ele tá ligado eternamente Pera, não Ele precisa de tique, né? Vou pegar uma madeira simplona aqui, ó Tábua de madeira Isso Beleza, vamos ver É, ele precisa ser ligado e desligado pra funcionar Só que é isso aqui A única forma que eu consigo imaginar pro momento, cara, é isso Pô, aí liga, ele funciona Vamos ligar aqui, ó Vou pegar um funilzinho brabo Colocar um aqui, beleza Agora eu pego todas as madeiras e jogo aqui Aí jogando essas madeiras aqui Eu espero ele preencher Oxe, que isso, gente? Ele não recebe itens quando ele... Ah, quando ele fica ligado Ô, Magor Nossa, descobrimos O problema Se ele fica ligado, ele não funciona Pelo amor de Deus, né, véi? Só que se não for um sistema de redstone, ele não fecha curto Pelo amor de Deus, cara Cara, você quer ver? Vai lá Para, 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 para Para quieto Nossa, agora deu certo É? Eu não acredito Eu vejo Ah, não, deu certo Ah, véi Ah, não, deu certo sim, ó Vou colocar aqui, ó Ô Ah, mas ele tá... Que ódio, cara Beleza Assim deu certo Ô Olha só Eu sei o que tá acontecendo aqui Esse sistema Ele tá realmente energizando aqui Esse bloco E apagando essa tocha Só que Isso tá acontecendo numa velocidade tão rápida Ali, ó Você tá vendo? Que ele não tem tempo de desligar a tocha Na engine do jogo, sacou? Então o que o bonitão vai ter que fazer? Olha só Vou ter que pegar Ligar um repetidor de redstone aqui Vou colocar um atraso pelo menos de dois ticks E aí sim Ligar o tar do bloco, tá ligado? Aí ele vai começar a fazer o sistema E com isso Ele começa a fazer o sisteminha de atraso Você tá doido, né, véi? Que coisa confusa Além de que o sistema não tá muito bonito, né? Vai fazer o quê? É o Minecraft limitando a gente, né? Tá, agora eu consigo colocar aqui Quantos bro que eu quiser Porque o bonitão não funciona ativo Por quê? Porque sim, né? Não entendo E aí ele vai preencher E nessa que ele for preencher Eu tenho que se largar de ser burro? Maravilha Aí eu posso só esperar Aí vai fazer o montezão aqui Pou Aí liga É, não tá tão rápido assim Mas tá rápido, né? Se você quiser jogar com os mods que eu faço Ou até mesmo ter a pasta dos gifs que eu uso aqui no canal Se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios Eu juro Vale muito a pena e ajuda bastante Bora pro vídeo Ah, é porque acabou É por isso que aconteceu isso Entendi, entendi Cara, aqui Mano, é legal Muito legal mesmo Mas pra receitas mais complexas Véio do céu Haja sofrimento, hein? Dor de cabeça pra resolver isso aqui Mas tá interessante, hein? Cara, mas receita simples é bem fácil, né? Tipo, sei lá Vou pegar aqui, por exemplo, agora Vamos tirar aqui tudo Será que depende do caminho da receita? Tipo assim Se eu pegar pedra, por exemplo Pedra tem isso aqui, né? Aqui não tem nada Aqui não tem nada Mas ele vai construir aqui por um momento Tipo, se eu quiser fazer isso aqui, mano Essas pedras aqui Ele não vai acabar craftando sem querer uma laje? Aqui, aqui é de boa Aqui, aqui, aqui Se for, por exemplo, né? Se fosse esse exemplo Vamos ver Pô, mas um só não dá, né, meu filho? Esqueci disso Vou colocar aqui vários Ah lá, ele começa a fazer a laje de pedregura Ô, Jesus amado Parece esse som infernal Pelo amor de Deus, né? Cara, ele tá realmente fazendo laje Será que aqui eu consigo atrasar? Vou tentar Tipo aqui Vou jogar mais pra cá Acho que vai dar na mesma questão do observador lá Pelo que eu tinha observado antes, né? Ó, aqui ele tá aceso e lá Ah lá, eles ficam piscando, sacou? Ah, entendi Mano, alguém manja de redstone pra resolver esse problema aí? Caramba, velho Que doideira, mano Tem o sensor de Skull Skull calibrado hoje em dia Nossa, os caras vão fazer cada coisa com isso aqui, mano Mano, esse Crafter aqui é complicado mesmo, hein? Tipo assim, eu mal comecei o bagulho Eu já tô achando uns probleminhas pra resolver, tá ligado? Será que os caras já estão conseguindo fazer um sistema mais aprimorado? Sei lá Caramba Cara, eu tô bem animado com esse rolê Mas eu quero ver muito como é que a galera vai usar isso aí E eu acho que eu vou começar até a usar um pouco mais de redstone, mano Porque essa parada é bem interessante Mas não vou negar Tá difícil entender Deixa eu ver uma coisa Nada a ver, mas será que um alvo ativa? Ele ativa sinal de redstone Caramba, eu não sabia disso Eu não lembrava na realidade Tipo assim, eu lembro disso porque eu já vi em alguns mapas que eu joguei Mas inegavelmente, cara Eu não lembrava de, tipo, que ele ativava redstone, tá ligado? Bem legal Ah, não vou falar pra você, véi Eu acho que é isso, né? Esse bloco de crafting é interessante pra caramba Eu quero ver o que os caras vão começar a fazer Se tiver coisa de, tipo, redstone com sistema infinito Ou coisa assim, eu acho que eu vou estar trazendo pra vocês Mano, eu acho que eu posso fazer algum vídeo trazendo algumas criações, tá ligado? Eu acho que é uma ideia interessante Bem, eu tô animado pra ver o que vai acontecer E também, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que você não tenha ficado tão confuso quanto eu Se você entende redstone, eu acho que você não deve ter ficado Mas eu espero que você tenha gostado Se você não gostou desse vídeo, fica tranquilo Porque amanhã tem vídeo novo E bem, um abraço, um beijão Vejo vocês numa próxima E bem, tchau